Fala galera, eu sou o Pedro Sponsor para mais um vídeo, Pocket Elite, Corrida Galera, voltei com vocês Galera, esse aí, gente, a coisa doido é do time trial do Costa Mas agora vamos deixar lá em dois, de dois pauzinhos E essa daqui é um pouco difícil ou fácil, depende de você Depende quem joga, se jogar muito lento, parece difícil Se jogar rápido, aí é fácil Esse aí é fácil e é difícil Porque tem que chegar a 1,25 em uma pista bem pequenininha Esse aqui, galera, pode ir duas voltas, quer dizer, 12 voltas Porque essa pista é pequenininha e não demora Meu Deus do céu, ferrei Meu Deus do céu 55, 56 Vamos logo Não tenho tempo Vamos lá galera 14, 15 Vamos lá galera, estou chegando E, xalengue Xalengue passado Vamos lá Agora galera, a gente vai na corrida Eu tenho dois completos Bom Ai, não quer esse carro não Ai, não tem Ai, agora é com o chevelte 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 Sabe o pocket Chevelte, galera Tem dois chevelte Peraí, tá de graça, tá de graça O chevelte Tá mais, tá rápido Mas, mas Mas, o mais Eu acho o mais rápido é esse aqui Esse rapidinho aqui Agora o chevelte tá muito pra trás, galera Mais pra trás Porque eu rodei ele Olá Droga, vai Não Agora Agora eu tô no acelerador Demais Tô demais Tô demais Tô demais No acelerador Tô demais Tô demais Tô demais Eita, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver também, alcançando galera, vamos lá rapidinho, que tá, galera, esse carro eu achei que era rapidinho, mas, do meu amigo aqui, que tá esse, Castron, Castron, não riei galera, era rapidinho, mas agora o nome dele é, Crafton, terceira volta, Castron, e o Chivete tá muito pra trás, acho que eu já tô bom, tomara que o Chivete não esteja muito atrás de mim, ai meu Deus do céu, 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 ele tá lá galera, todos os saltos definidos, o aí o drible de linha de chegada e pronto galera eu ganhei o certo agora é a coisa do chefe e bom galera foi isso para ter gostado galera amanhã vai ser do violeiro ou do chevelte eu escolho do chevelte ou do violeiro e tchau